Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, a outra renda é. E hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão American Express, The Platinum Card, Dollar Card. O cartão internacional, ele é emitido nos Estados Unidos pelo banco Bankpar e pode ser usado no Brasil, fora do Brasil, aqui para os brasileiros. Pode solicitar esse cartão puro da Bankpar pelo site online. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Pessoal, agora está disponível no site do American Express, vou deixar o link para vocês aqui, o cartão American Express, The Platinum Card, internacional, Dollar Card, emitido nos Estados Unidos para residentes da América Latina, Caribe, Espanha e Suíça. Agora você pode solicitar, preencher os dados pelo site, pelo celular, enviar os documentos que eles estão solicitando e você pode ter o seu cartão de metal, The Platinum Card. E ele vem aí com alguns benefícios, como por exemplo, no primeiro ano, solicitando o cartão, você tem isenção de um ano na anuidade. No segundo ano, aí é salgado. 795 dólares você vai pagar na anuidade desse cartão. Então, se você for converter o dólar brasileiro pelo real, você vai saber o valor da anuidade salgada. O dólar hoje, dia 7 de fevereiro, está 3,72, né? Então, se eu for converter em reais, eu vou pagar, então, 2.957,40 de anuidade nesse cartão American Express, The Platinum Card. Tem mais um benefício legal. Você pode ganhar 100 mil pontos re-roads se você gastar 10 mil dólares nos três primeiros meses de uso do cartão. E aí você pode ganhar 100 mil pontos no Membership Re-roads. Para ter esse cartão, tem uma regra altíssima aqui também. Então, para ter esse cartão, não é qualquer um, não. Vocês vão ver aqui agora o que precisa. Requisitos para ter esse cartão. Mínimo uma média de 100 mil em ativos em uma conta bancária nos Estados Unidos e ser um residente não americano. Então, é para esse público que eu falei aqui no canal, tá? América Latina, Caribe, Espanha, Suíça, tá certo? Você tem que ter 100 mil dólares em uma conta nos Estados Unidos. Essa conta pode ser, inclusive, o BB das Américas, tá? Que é aquele que você pode abrir aqui no Brasil, que é a conta Banco do Brasil das Américas. É uma conta americana. Então, serve essa conta também, tá ok? E o cartão adicional é gratuito, tá bom? Você não tem anuidade para os cartões adicionais. E aí você vai ter também os benefícios da Sala VIP, América Express e seus parceiros. Então, esse cartão, você recebe também o Priority Pass, que vai te dar acesso à Sala VIP. Esse cartão, você recebe também o Priority Pass, que te dá acesso às Salas VIP do Priority Pass, tá? Onde você também tem acesso aí às Salas Parceiras da Américas Express, estas que eu mostrei para vocês na tela do vídeo. Então, você fica bem servido com esse cartão em Salas VIP também. Aí tem vários seguros de viagem, né? Que eles falam que é o seguro de viagem platina, tá? Então, tem bastante benefícios aí também. Gente, aí tem vários benefícios aí, como em Miami, Estados Unidos, temporada fora. Eles têm muitos shows, eventos de glamour para esse cartão aí, tá bom? A página em inglês, você pode traduzir para você em português, tá bom? Então, você vai preencher os seus dados e, logo em seguida, vai demorar uns 2, 3, 4, 5, 7 dias, vão entrar em contato com você para pedir algumas informações e enviar alguma documentação, tá certo? No cadastro, vão pedir seu nome, seu e-mail, seu telefone e confirmar se você tem a conta no banco. E você vai receber a ligação. Receber a ligação, vai pedir informações em português, tá? Logicamente. E, assim que você for aprovado, você vai receber o cartão e seu cartão Priority Pass do American Express Internacional Dollar Card. Gente, o problema do cartão é que ele é internacional, né? E todos os benefícios que nós temos no cartão American Express, The Platinum Card, Internacional Dollar Card, ele é dos Estados Unidos. Então, todos os benefícios e programas que tem nesse cartão é de lá, né? Por ele ser um cartão internacional, eu vou usar todos os benefícios internacionais, tá bom? Porém, aqui no Brasil, ele não tem nada a ver com o Bradesco, tá? Ele é um cartão emitido nos Estados Unidos e ele não tem nada a ver esse cartão com o Bradesco. Se eu tiver algum problema, não é com o Bradesco que eu vou resolver. É com a America Express direto dos Estados Unidos, tá bom? Então, só para vocês ficarem cientes disso. E para ter esse cartão de metal, basta você ter essa quantia que eu falei aqui no vídeo para vocês terem esse cartão. Dificilmente é negado. Você tendo essa quantia de 100 mil dólares aí, dificilmente será negado esse cartão de metal American Express, tá certo? Gente, eu espero que vocês, então, tenham gostado dessa matéria de hoje, desse cartão muito pedido aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Caso vocês consigam, falem comigo depois aqui. Quem sabe a gente grava um vídeo, nós dois juntos aí, eu e vocês, com o cartão de metal que você conseguiu, tá bom? E a gente apresenta para a galera aqui do canal, tá certo? Vamos para os abraços, então? Então, o abraço de hoje vai... Esse vídeo é exclusivo para o Paulão aí, para o Marcão, que está cheio de cartões aí. Nossos amigos aí, o Jonathan, o Rodrigo de Campinas, que conseguiu o seu também cartão Diners Elo Nankin pelo Bradesco agora, né? Ele foi um dos primeiros do canal a conseguir esse cartão pelo Bradesco. Já mandou a foto para mim e o limite, ótimo, 120 mil reais pelo Bradesco. Show de bola aí, meus amigos aí de Campinas também. Um abraço para todos vocês. Deve ter uns 30 amigos aí em Campinas. Então, um abraço para todos vocês aí juntos, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Com Deus!